O jogo grande desta jornada está marcado para o Dragão porque o Futebol Clube do Porto recebe o Braga. Duas equipas que estão no topo da tabela com 21 pontos e só mesmo a combinação dos golos marcados e sofridos deixa os portistas em primeiro. Estão olhos nos olhos na classificação, mas será que dentro de campo vai ser igual? Ah, não sei, não faço a mínima ideia, mas não sei o que é que o treinador pensará. Não deve andar muito longe daquilo que tem feito noutros jogos. Já teve jogos importantes fora de casa e sempre foi capaz de o jogar olhos nos olhos. Presumo eu que é dividir o jogo, que é não jogar num bloco mais baixo, ir à procura de condicionar o adversário no seu terço defensivo. Presumo eu que seja por aí e o Braga tem feito isso. Agora poderá haver uma estratégia diferente para o jogo da manhã, mas nós também já estamos habituados a que algumas equipas durante o campeonato atuem de uma forma e depois até em termos estruturais, connosco seja um bocadinho diferente. Sérgio Conceição não sabe como o Braga vem jogar, mas de uma coisa tem a certeza. Nós vamos enfrentar um adversário que é, penso que não vão ficar chateados comigo que me ficaram no passado quando disse que o Braga era um candidato ao título, parece que ficaram meio aziados as pessoas de Braga. Eu peço desculpa se irei ofender alguém, penso que o Braga é candidato ao título também este ano. Espero que amanhã o Abel me cumprimente. Ficamos à espera do cumprimento num jogo em que o Braga chega bem mais fresco que o Futebol Clube do Porto. Pelo menos essa é a opinião de Sérgio Conceição, porque os bracarenses estão fora das competições europeias. A prova é que eles tiveram esta semana uma semana tranquila de preparar o jogo e nós jogámos há dois dias atrás, praticamente, três dias. E onde estamos sujeitos, há aquilo que são as decisões da operadora, não é assim? E temos que respeitar, porque não podem haver três equipas grandes a jogar no domingo, o que eu não percebo, sinceramente, isto é uma opinião muito pessoal, não percebo porquê. Mas ter menos descanso que o Braga não serve de desculpa. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de entrar no jogo e não pensar em nada daquilo que possa servir depois de desculpa para um possível resultado negativo que nós nem pensamos nesse mesmo resultado, pensamos em ganhar o jogo. E ganhar significa ficar na liderança isolada. O Futebol Clube do Porto defronta o Braga este sábado, às oito e meia da noite, no estádio do Dragão.